E o andamento, e já você confere a Valdileia para 1,84m. 1,84m a brasileira Valdileia Martins. E consegue a Valdileia! E recebe o aplauso da plateia aqui, que está torcendo para a brasileira Valdileia. 1,84m, ela saltou 1,86m em maio aqui em São Paulo. Quem sabe, hein? A melhor marca dela é o 1,88m de 2016. É, vai estar se aproximando da sua melhor marca. Com a campeã sul-americana do salto em altura, Valdileia, Val, queria que você falasse um pouco sobre a sua prova, o que você achou, como você está se sentindo e a importância desse título também para o seu ano e para o que você quer fazer. Sim, o resultado em si não foi tão bom, foi 8,4m, poderia ter sido melhor, mas está muito frio. Para manter o aquecimento foi um pouco difícil, sabe? Mas eu gostei porque eu estava conseguindo ponto para o Mundial, né? Então eu consigo subir algumas posições agora no ranking Mundial, para tentar ir para o Mundial, né? Porque a minha meta é, um ano das metas é ir para o Mundial. Deixa um recado, então, para quem estava torcendo e te acompanhando. Ah, eu quero agradecer a todos pela torcida e vamos saltar mais alto. Obrigada. Volto com vocês, pessoal. É uma possibilidade de dividir. Ainda não queria haver começou? Vocêios nos estão aí, se aliás... Mais a minha vida depois... Se eu invitar... Meco é